Fala Trader, tudo bem com você? Rogério Júnior para mais um vídeo aqui com você, é um vídeo até de alívio, um vídeo de... Caramba, como deu trabalho criar esse produto para vocês, como foi custoso criar esse produto para vocês, foi um produto que a gente investiu muito dinheiro até chegar neste produto no Xtreme Go Horse Forex, então este vídeo aqui é um vídeo de agradecimento, é um vídeo de obrigado por escolher e confiar na Xtreme Go Horse, obrigado por escolher e confiar no nosso módulo de Forex, o XGH Forex, tá bom? Você faz parte do melhor produto que é o XGH Forex Cloud, neste produto a gente engloba tudo nele, engloba o XGH Forex Club, o Signals, o VIP, o Premium, o Robots, o Alto, então você tem toda essa gama de produtos em um único produto, você pode operar manualmente com vários sinais, você tem um curso completo de Forex que ensina várias técnicas, vários indicadores, você tem um robô para você utilizar, você tem um automatizador para você utilizar, então tudo isso por um valor muito bacana, a gente teve que apertar muito, muito, muito investimento para a gente chegar nesse valor, tanto que para os nossos produtos começarem a se pagar, nós temos que ter mais de 100 clientes aí divididos entre todos os produtos, o nosso investimento foi muito, muito alto, tá bom? Muito alto, sem contar tempo, só investimento em valor, nós investimos mais de 70 mil reais até chegar neste produto, estamos fazendo investimento aí nos próximos dias de mais 6 mil do dólar, mais 30 mil reais quase, é mais que 30 mil reais na cotação do dólar hoje. Então assim, é um produto que deu muito trabalho, mas nós estamos muito orgulhosos de ter lançado esse produto, nós acreditamos verdadeiramente no potencial do mercado de Forex, nós acreditamos verdadeiramente no potencial que ele pode gerar de lucratividade para suas finanças e no poder dele de liberdade que ele pode dar para você enquanto indivíduo, tá bom? Os nossos clientes aí, as parceiras que nós fizemos com os traders, os nossos clientes que vêm com esses traders desde abril do ano passado, todos eles, mais de 200% de rentabilidade na banca, tá bom? Só nesse ano de 2020, os três primeiros meses, a gente bateu aí mais de 100% de rentabilidade, você pode acompanhar lá no vídeo de resultados, tudo resultado real, tá bom? Nesse mês de abril, a gente já está quase chegando na casa de 10 mil pontos, 10 mil pontos, a gente afirma aí que é uma rentabilidade aproximada de 10% líquida para os clientes, é bem, bem bacana, bem interessante. Isso que nós só rodamos dia 1, 2, 3, 6 e 7, 5 dias no mês, 10 mil pontos, uma média de 2 mil pontos por dia, é bem agressivo, bem interessante mesmo. Então, fica aqui o meu agradecimento, o meu muito obrigado por vocês terem confiado na XGH Forex e por você ser um cliente do XGH Forex Cloud, tá bom? Meu, muito obrigado, que Deus te abençoe, que você tenha muito, muito sucesso com esse produto, é isso que eu desejo para você, eu desejo o melhor para você e espero que a nossa parceria dure por muitos e muitos anos, tá bom? Não temos mais vídeo, eu sempre falo, nos vemos no próximo vídeo. Não temos mais vídeo, temos novos produtos, claro, temos outros produtos, temos produtos para investimentos, produtos onde a gente faz a gestão de capital, nós somos money managers, somos indicadores de ações, de fundos imobiliários, então temos outros produtos, outras gamas de produto para quem gosta de criptomoeda, para quem gosta de ações, de fundos imobiliários, para quem não quer fazer isso, quer empregar o dinheiro dele no mercado através de traders profissionais, entre em contato com a gente, vai ser um prazer apresentar os nossos outros produtos para você, mas este é o último vídeo do XGH Forex, tá bom? Obrigado por ter assistido todos os vídeos, lembrando sempre, teve alguma dúvida? Comenta no comentário do vídeo, deixa o seu like nos vídeos, compartilha com as pessoas, se você tiver qualquer dúvida, entre em contato com a gente também, seja no grupo do Telegram ou seja diretamente com um dos administradores, entre em contato com a gente que vai ser um prazer te ajudar, tá bom? Então, é isso, é isso, aproveite muito todas as aulas gravadas e também aproveite as aulas semanalmente, a qual você tem direito aqui no XGH Forex Cloud, beleza? Valeu, Deus te abençoe!